Vale a pena, Lembrani! Hey Jay! Eu já disse a tu que não precisa, né? É a Teteia, a fada Pink, tá? Vinícius Lima É o Vini Malvador Vou mostrar tua habilidade rebolando na mala Amassa essa tua carreira, se arrondar, bundar na pica Primeiro mulher tu desce, depois você sobe, pica Dando soco na tua bunda, eu te chamo de Fatim Sua mão e... Morenita, só a cada uma em seu lugar Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Seus querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela, morenita, faz assim Saime, sai me, la pica Que passa as Mocita Vou mostrar tua habilidade rebolando na mala Amassa essa tua carne, essa ronda buda na pica Primeiro mulher tu desce, depois você sobe o pica Dando um soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Sua maldita Morenita sola, cada uma de lugares Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Seus querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Germosa essas moheres, bailando em cima de mim Para o baile foca nela, morenita, faz assim Sai em mim, sai em milã, fica Que passa as mocitas Sai em mim, sai em milã, fica Que passa as mocitas Sai em mim, sai em mim Sai em mim Sai em mim, sai em mim Ci mocita Que negu e abelão do caminho bubada Bota, bota, bota… Relatou no vídeo, só fora Que é o mal no mundo, tem um velho